Segundo dia de vlog aqui no Santa... No Santa Mônica? Na Santa Mônica? Sei lá! Em Santa Mônica, que tem um parque que todo mundo tira foto e a praia Eu queria dizer que essa praia é apenas uma enganação, porque ela é fria, mais fria que Curitiba Mas é linda Música E assim Tá balançando Tá com fio gel? Não, só com medo Pensa que você tá balançando Mas medo pra quê? Quando olha pra trás parece que Esse negócio é fazer assim, ó Aí você vai cair igual Balança Bal Tá fio da... Tá fio da... Tá fio da... Aaaaaaah 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 Puta que... Mas a vida eu vou xingar em português Caralho Tem criança aqui, a gente tá se catando até português Ninguém vai entender Não, eu fiquei pensando Não, eu vou filmar de frente jamais, pessoal Assim nunca Puta que... Ok Outra vez, mudança Vai! Tada Talvez alguma parte Aaaaaaaah 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 Aaaaaaah Como que essa gente consegue levantar as mãos ? E aí Oh, meu Deus, o meu Deus Ele é o cara Ele é o cara Ele é o cara E aí Ah! A uma opinião de quem não gosta de montanha russa vale a pena pela experiência só que tipo não tenho controle sobre minhas pernas até agora tremendo e a mão você sabe em ela foi ótima foi com a uma pra cima me humilhando a a a 3 calças jeans por 80 dólares, que é praticamente o preço ruim, porque tá com ponto 50%. Apenas maravilhoso. Os shoppings aqui são a céu aberto, não é tipo shopping igual o nosso, eles chamam de mall. É malls? E pra diferença de preços, pra quem mora aqui em dólar é muito barato, mas se você converte, não é tão barato assim. Pra quem quer saber a diferença de preço, tipo, pra quem mora aqui, 35 dólares, 30 dólares, uma calça super estilosa vale a pena. Mas se você converte, não vale tanto a pena assim. Só se for, tipo, muito diferente do Brasil. Mais uma vez aqui na rua do shopping, que eu vou botar o nome aqui embaixo que eu não lembro agora. E aqui tem Forever, e tem Urba Outfit, e tem H&M, e várias lojas. E agora a gente vai entrar na Forever 21. E agora a gente vai entrar na rua do Brasil. E agora a gente vai entrar na rua do Brasil. Talvez vai faltar espaço na mala pra voltar com tudo de um quilo, assim, um litro. Lencinho removedor de maquiagem com retinol, com vitamina C, com colagem, tipo, 4 dólares. Em 60 lentes, velho, eu quero levar todos. A pessoa que não tem maturidade pra coisas de pele, tipo, várias máscaras, 4,99 dólares. Vitamina C, 4,99 dólares. Tipo, não tô, apenas morri, morrendo. Aqui na tarda te parece meio que tipo um bazar, sabe? Eles deixam as roupas assim, e aí separam por tamanho. Mas não tem tipo, nas lojas normais, sabe? Não sei explicar. Mas eles se separam por blusas, camisas e por tamanhos. Mas geralmente tem só um tamanho de cada peça. Mas sempre vale o preço. O Comigo da Paula é 16 dólares. É sempre metade do preço do lugar. Terceiro dia, e eu vou emendar o vídeo de ontem com o de hoje. Porque hoje ainda é dia de compras. E a gente vai lá em Marina del Rey. E a gente vai lá em Marina del Rey. E é engraçado que a situação de estar na Ulta é você ver todas as marcas que as grandes... Nossa, ficou tudo branco. Que as maiores YouTubers usam. Tipo, no YouTube gringo. E tem tudo tipo Estila, Becca, Too Faced. Too Faced. Não, apenas quero morar aqui. Gente, eu conheci muito mais os produtos com a Bruna Tavares. Então eu vou pra testar tudo. A primeira marca de cabelo cacheado que eu usei. Quando eu voltei a usar cabelo cacheado. Eu tava aqui na Califórnia. E foi essa marca aqui, ó. Essa linha. Dream Cross. Eu agora peguei esse aqui pra testar. O shampoo eu já usei no Brasil. E é maravilhoso. Eu amo esse shampoo. Só que ele não é liberado pra GoPool. Tem 3M. Essa marca aqui já ouvi falar muito também. Pra cabelo cacheado. Ó. Sempre olho esse nomezinho aqui que eu sei que é pra cabelo cacheado. Sério. Tem muita coisa. Muita marca que eu nunca ouvi falar. Mas você fica querendo testar tudo. Você acaba perdendo o foco. Mas tem muita, 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 muita coisa. Mas eu não acho tão barato. Se você for americano, como eu falei ontem, né. 24 dólares um coisa assim. Ok. É baratinho. Mas se você converte 24 vezes 3. Não fica tão barato assim. Já testei essa linha da Hedkin. Pra cabelo cacheado. É maravilhosa. E essa linha aqui tem resenha no canal. É muito reconstrutora. Sério. É maravilhosa. Gente, sério. Eu não estou... Tem miocicinha aqui. Não tô sabendo lidar com essa loja. É de ficar perdida. Quem gosta de maquiagem com os cabelos vai ficar ensandecida. Tem pra tratar o cabelo, pra cuidar. Tudo que é muito caro no Brasil aqui é super barato. Principalmente tratamento. Tipo, produtos específicos pra salão. Tô chocada. E uma coisa sobre crescimento pessoal. Eu fui na Ulta e eu consegui conversar com as mulheres do caixa. Consegui conversar com a vendedora. Perguntar a minha cor. Perguntar corretivo. Perguntar... Eu conversei com as pessoas em inglês. E eu achei que eu não tinha essa capacidade. Eu morria de medo disso. De não conseguir falar. E não conseguir entender. Mas eu fiquei sozinha na loja. E eu consegui me virar tranquilamente. E não parecia que eu tava me esforçando pra falar inglês. Eu tava natural, sabe? E eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Então uma coisa que eu preciso falar pra vocês nesse vídeo. É que se você tem alguma coisa que você quer fazer. Mas você tem medo. Ou acha que você não é capaz. Só vai. Só tenta. Você nunca vai saber se você não tentar. Eu tô aprendendo muito isso aqui. Que se eu tivesse medo de vir pra cá. Medo de falar inglês. Medo de comprar as coisas. Medo de conhecer pessoas. Eu nunca ia saber se eu era capaz. Então somos todos capazes. Vamos fazer nossos sonhos acontecerem. E depois da outra. A gente foi numa loja de sapato. Que é DSW. Uma coisa assim. Que tem sapatos em promoção. Às vezes com 70%. 70%, 50%. Tipo. Tem sapato que sai por 10 dólares. Tem uns sapatos que são mais caros. Mas tem uns que são muito baratos. Então vale a pena você garimpar muito na loja. E olhar todos os preços. E comparar com o preço no Brasil. Porque às vezes tá caro pra eles aqui. Mas se converter. E ver quanto que tá vendendo no Brasil. Sai ainda mais barato pra gente. Então é uma loja que eu super ridico você passar. Resultado do estrago de hoje. E é só uma parte. E as malas estão cheias. E tem coisa aqui. Dentro aqui tem mais coisa. Ali tem mais. Aqui tá bem tudo misturado. Talvez teremos um vídeo de comprinhas. Comprinhas. Hoje já é sexta-feira. Ontem não deu pra passar na Sam's Camera. Então quando eu for lá pra comprar câmeras. Eu faço um outro vlog. Eu mostro um outro vlog. E hoje vai ser tour por Hollywood. E o Madame Tussaud. E vai ser meu primeiro dia falando inglês sozinha. Porque eu tô sozinha aqui em Hollywood. E minha prima não tá comigo. Então vocês vão ver isso no próximo vlog. Porque esse aqui acaba aqui. Então se você quiser ver o próximo. Se inscreva. Deixe seu like. Compartilha pras amigas verem. Minha experiência nos Estados Unidos sozinha. Porque vai ser a primeira vez. Que eu vou me virar sozinha hoje nos Estados Unidos. Então até o próximo vlog. Mesmo com o perrengue que eu passei no começo do dia. Mas o perrengue foi pra mostrar. Eu quase desisti. Eu pensei em não vir mais. Porque eu fiquei apavorada de não conseguir me comunicar.